Fala marombeiros e marombeiras do canal! Hoje eu vou falar sobre gordura abdominal. Até rimou, né? Gordura abdominal, a pancinha, né? Muita gente pergunta, eu recebo essa pergunta sempre das minhas amigas, familiares, pessoas que eu conheço, academia, nesse meu tempo de 30 anos que eu tenho de treino, né? De academia. O que mais eu ouço falar? Como eu faço pra perder gordura localizada? E essa gordura localizada, 80% é o abdômen, a pancinha, né? Então, muita gente quer saber, como é que eu faço pra perder essa pancinha? Eu emagreço, bracinho fica finitio, perninha fica finitia, mas a barriguinha continua lá, a pancinha continua lá. Olha, gente, milagre só pra perder gordura no abdômen, que a mulher odeia perder bumbum, a mulher odeia perder glúteo, coxa, né? E os homens odeiam perder braço, né? Fica com o bracinho fininho. Mas não tem como você mandar essa mensagem pro teu cérebro, olha, eu quero perder gordura lá na pancinha. E perder só lá, não existe, tá? O corpo, ele vai perder gordura como um todo, mediante a dieta e o treino que você vai fazer. Mas, mas, o que pode estar acontecendo contigo é o seguinte, distúrbio hormonal e mais especificamente no hormônio chamado cortisol, né? Esse hormônio é conhecido como vilão, como hormônio ruim, não é verdade. O cortisol é um hormônio bom, é aquele hormônio que te faz reagir, é aquele hormônio que te faz sair da cama pra fazer suas atitudes, atividades, trabalhar, estudar, arrumar casa, fazer as coisas que você tem que fazer. Se você não tiver um nível bacana de cortisol, você não faz nada. Por exemplo, se um leão tiver ali pra te devorar e você tiver sem esses hormônios, sem esse hormônio, você vai ficar ali, vai ser devorado. Porque esse hormônio é conhecido como hormônio da luta e fuga, né? Então, ele percebe, seu organismo percebe que você tá em perigo, tá em risco, cortisol entra em ação e te dá atitude pra reagir, né? Então, cortisol não é tão ruim assim como falam. Porém, quando ele está em níveis diferentes, níveis alterados, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês depois, fazer uma ilustração nos níveis dele, como é que eles precisam estar e o que acontece quando está desregulado. O cortisol, logo pela manhã, ele precisa estar num nível elevado e normalmente está, justamente pra te tirar da cama, né? Você tomar as suas atividades, fazer as suas atividades diárias. Ao longo do dia, ele vai diminuindo, ele vai caindo, caindo, até que chega o final do dia, começa a escurecer, você começa a sentir uma sonolência. Isso quer dizer que o seu cortisol tá no nível lá embaixo e a melatonina está começando a agir no seu organismo até você chegar no momento de dormir e descansar. Só que, por exemplo, a pessoa que não dorme, a pessoa que tem insônia, ela fica com aquele nível de cortisol o tempo inteiro elevado no organismo dela. E como eu disse antes, o cortisol é um hormônio de luta e fuga. Só que pra você lutar e fugir, você precisa de energia, certo? Ninguém vai lutar e fugir sem energia. E o corpo, ele entende que você precisa dessa energia. E o que ele faz? Por causa do cortisol que está elevado, ele tem essa capacidade de trazer gorduras, células adiposas e armazenar no seu abdômen. Como eu já disse num vídeo anterior, a gordura abdominal para o nosso organismo é um armazenamento de energia. Então, se você não se alimenta bem, se você não oferta energia suficiente para o seu organismo, a tendência é ele armazenar gordurinha no seu abdômen para um momento difícil. Então, é isso que acontece quando você não dorme, por exemplo. Quando você se estressa demais. Se você é uma pessoa estressada demais, se irrita demais ao longo do dia, o seu cortisol fica subindo e descendo, subindo e descendo, totalmente desregulado. Então, o seu organismo, ele vai armazenar energia em forma de gordura. Gente, eu estou escorrendo de suor. Está um calor nesse Rio de Janeiro que, caramba, loucura. Mas, enfim. Então, para que você tenha essa resposta, seria interessante você procurar um médico, para fazer alguns exames. É um pouco difícil detectar o nível de cortisol, porque o cortisol é oscilante, ele começa alto e vai ao longo do dia diminuindo, até chegar a um nível bem baixinho para a melatonina entrar em ação. Mas seria interessante você procurar um médico, fazer os exames, regular os seus hormônios, e tentar se estressar menos. Ai, Márcia, como é que eu vou fazer se meu patrão me estressa, meu marido me estressa, minha esposa me estressa? Tentar se estressar menos. Conta até 10, faz terapia, procura um hobby, procura alguma coisa para fazer. Então, talvez a resposta que tanto você procura, ou a solução que tanto você procura, para diminuir essa gordura no abdome, seja o nível de cortisol que está oscilante demais no seu organismo. Então, duas coisas que você precisa melhorar. Primeiro, você precisa continuar treinando e fazendo dieta, óbvio, e melhorar o seu nível de estresse e o seu sono. Se o seu sono é ruim, a sua vida toda vai ficar ruim, a sua qualidade de vida vai ficar ruim. Se você dorme mal, você não libera a melatonina, não libera a testosterona. Testosterona é vida. Se você anda fraquinho, sem disposição, sua libido está lá embaixo, isso principalmente para a mulherada, né? Eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Sua libido está lá embaixo, sua disposição não consegue mais sorrir, está de mau humor. Pode ser que sua testosterona esteja muito baixa, e aí você precisa trabalhar e procurar um médico para resolver isso. Outro hormônio também que se o seu cortisol não entrar em nível baixo e você vai deixar de produzir, é o GH. Então, o hormônio do GH, ele é fundamental para a beleza da sua pele, para fortalecimento dos seus ossos, a sua vista, seu cabelo. Então, GH também é vida. Então, testosterona e GH, gente, quem está sem, está com os níveis baixos, vai ter uma qualidade de vida péssima. Então, talvez, está aí a resposta que você esteja procurando. Quero diminuir minha pancinha. Procura um médico, faz uns exames, veja como é que está o nível dos seus hormônios. Por exemplo, se a sua testosterona está muito baixa, possivelmente o seu colesterol, possivelmente o seu cortisol está oscilante e alto na hora errada. Tá bom? Então, fica a dica. Se estressa menos, pratica exercício físico, pratica bastante sexo também, que ajuda a desestressar, se alimenta bem, durma bem. E, gente, pensa, respira, antes de se estressar. Tá bom? Então, fica a dica. Eu vou mostrar aqui agora a ilustração do cortisol pra você. Beleza, então, olha só. Vamos entender como é que funciona o cortisol. Faz de conta que esse azulzinho aí é o cortisol no seu organismo. Então, esse primeiro aqui, ó, é o cortisol que você precisa ter pela manhã, né? Então, ele que te dá aquele ânimo pra levantar da cama. Então, você acorda com o nível alto de cortisol e, ao longo do dia, ele vai diminuindo até chegar a noite que você está com um nível bem pequeno de cortisol. Quando você se estressa ao longo do dia, o que acontece? O seu nível de cortisol fora de hora aumenta. Então, o estresse, ele vai fazer com que o seu nível de cortisol fora da hora aumente e esse aumento de cortisol fora de hora faz com que você acumule gordura abdominal, especificamente abdominal, tá bom? E quando você não dorme à noite, o que acontece? Esse cortisol não diminui. Ele tenta diminuir, mas ele não diminui. Ele fica lá em nível elevado à noite. Então, o que acontece? Você fica a noite toda ali tentando dormir, tentando, rola pra um lado, rola pra outro e não dorme. O seu cortisol fica elevadíssimo. Sua melatonina não entra em ação pra te fazer dormir. Então, você também, sem perceber muitas das vezes, fica estressado, né? E o seu organismo está com nível alto de cortisol e, assim, armazena gordura abdominal. Então, fica a dica. Tente manter o seu cortisol num nível nivelado ao longo do dia, né? Pra que quando você chegue à noite, você consiga estar com nível baixo de cortisol e você consiga produzir a melatonina pra que você tenha uma boa noite de sono.